O nosso pão diário de hoje é o de número 182, o título é O Consolador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja pra ti, Senhor. Louvado e engrandecido para sempre seja o teu nome, Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso, olha o que o Senhor Jesus nos presenteou. Vamos ver o que está escrito em João 14, no versículo 16, 17 e 26. Ele diz assim, Olha o que mais o Senhor Jesus falou. Veja em João 14, versículo 12 ao 14. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia, meus irmãos, vejam a promessa de Deus para os seus discípulos. E o mais glorioso de tudo é saber que esta promessa é para nós hoje. Confirma em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele quer revestir você de poder hoje. Aleluias! Irmãos, isso é grandioso. O Senhor Jesus diz que aquele que nele crê se torna filho de Deus. Está escrito lá em João 1, no versículo 12 e 13. Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém! Graças a Deus! Amém!